O mal estar entre os príncipes do Mônaco é evidente e nem em público conseguem disfarçar a frieza. Tinha tudo para ser um conto de fadas, mas, desde cedo se percebeu que a relação entre Charlene e o príncipe Alberto do Mônaco é tudo menos um mar de rosas. O casal surgiu esta sexta-feira no evento social mais importante do ano no Principado, o baile da Cruz Vermelha, e o ar pouco satisfeito da princesa não deixou margem para dúvidas. Apesar de deslumbrante num junk suite prateado atelier Versace, a ex-nadadora sul-africana mostrou-se de rosto fechado e pouco à vontade, fazendo um ar enfadado que nem perante as objetivas dos fotógrafos disfarçou. Charlene Wittstock e o príncipe Alberto do Mônaco casaram-se a 1 de julho de 2011 e têm dois filhos, os gêmeos Jacques e Gabriela. Mesmo antes do casamento, a relação de Charlene e Alberto foi alvo de rumores e, dias antes do enlace, chegou a ser noticiado que a sul-africana teria tentado fugir para, assim, não se casar com o príncipe. Um diário francês escreveu que Charlene terá sido intersetada pela polícia, tentando fugir do Principado, depois de, alegadamente, o príncipe ter reconhecido a paternidade de um terceiro filho. Os rumores foram imediatamente desmentidos pelo Palácio do Mônaco, mas a verdade é que o ar fechado da princesa no dia do casamento espelhava tudo menos felicidade. O príncipe Alberto do Mônaco teve dois filhos fora do casamento, Jasmine, de 25 anos e Alexandre Poste, de 13. Fotos, Reuters e Segoiui, Roboto, Euvetica, Arial, SunSurf, Fontes Sise. 14px, Eric Maton, Andy Achel, Bastelo, Palais, Príncier. Alô Transparency True. Alô Transparency True. Alô Transparency True.